Ooooooooooooooo! Hohohoho! Ah! Sessimum! Bueeeeeenozinha, Megali! Alvorada, Mr. President! Acuerda, galera, me anda! Bom dia! Todo mundo pra fora da cama porque saiu, hein, a piada do dia. Ai, que delícia! Saiu. É, uma piada pra alegrar segunda-feira, né? Ah, que jeito! Diz que a mulher foi no psiquiatra, deitou no divã, e desabafou. Meu marido saiu pra comprar arroz, e não voltou mais. Arroz? O que eu faço? Macarrão! Como todo bom psiquiatra, só climático e direto. É aquele marido que saiu pra comprar Coca-Cola e voltou depois de 15 anos porque disse que levou casco de Pepsi. Olha, a frase que eu mais detesto é serve Pepsi. Pode ser? Não. Pode ser Pepsi? Não. Não. Simão, e a Marta? A Marta tá de volta, né? A volta da Marta viva. É vivíssima. Vivíssima. O grande bafo é a Marta vice do Boulos, né? Nossa, que babado. É. A Marta é a cereja do Boulos. E ela tava trabalhando com o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito. Sim. Ela saiu. Mas sabe por que que ela é a cereja do Boulos? Porque ela tem muito voto nos bairros populares. Tem, é verdade. Principalmente na Zona Sul. É. Mas ela é super fina. Sim, ricaça. É ricaça, super fina, granfina, né? Granfina. Granfina. Ela tem sido uma grande prefeita. Hum. Então ela fala assim. Sapopimba. É. Vila Nova Cachoeirinha. É. Sapopimba. 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 Presidente Lula. Eu e Boulos fomos a Vila Nova Cachoeirinha. Depois Sapopimba. É. Tem um nojinho aí. E no final do comício do Boulos ela vai gritar. Sapopimba. Sapopimba. Você lembra daquela vez que a Marta tava fazendo campanha e ela tava cumprimentando tanta gente que acabou dando a mão pro manequim? Sim. O manequim que tava na porta da loja. Ela esticou o braço pra cumprimentar. Ela foi cumprimentando cumprimentar. Porque é uma mulher fina. É. É. Nossa, essa pele tá mais esticada que a minha. Não é só porque é um manequim que não tem que cumprimentar. Como é que é, Simão? É uma mulher fina, entendeu? Não é só porque é um manequim que não vai cumprimentar. E o que que ela falou pro manequim, Calinha? Nossa. Savassandir. Ah, pode ser. Que pele esticadinha. Ela gosta de falar Savassandir. O que que é Savassandir? É, óbvio. Ah. É. Um repórter da Folha foi entrevistá-la e ele fez uma pergunta e ela respondeu. Savassandir. A gente tá botando no ar aqui. Ele colheando assim. Ficou tão perdido quanto eu. Mas ela vai gritar no fim do comício. Savassandir. Savassandir. Olha, em defesa da Marta, o Thiago conseguiu encontrar a fotografia. A gente tá mostrando pra quem tá no YouTube. É um manequim bem realista. Com cabelo, né? Tem cabelo. Tem cabelinho igual a ela. Sim. E... Ela que tem mais apelidos que eu botei. É. Que ela tem. Eu acho que ela foi uma ótima prefeita, mas ela criou um imposto. Todo mundo detesta imposto. Botar no apelido de Marta, acho. É. Aí eu botei um apelido de gata persa sem bigode. E Patricinha da terceira idade. Simão. 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 Que cantoras portuguesas são essas aqui? Nosso quadro musical. Ah, tem uma sonora aqui pra alegrar a segunda-feira. Ueba. Ueba. É uma... É uma dupla de cantoras portuguesas. A se manca e se toca. Ueba. 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 Cantando uma lindíssima canção intitulada Cueca Branca Calvin Klein. As crianças podem ficar no carro sem problema. Pode. Pode. Então vamos lá. A Vitamin Klein É. É. Ueba. Comigo só usas as velhas, essa cueca branca Calvin Klein, que eu só vi quando deixaste para lavar, com quem estás usando é, comigo só usas as velhas, vou levando como eu choro a roupa, para amanhã tu usas com a outra. Palmas para as portuguesas, eu achei que sofrência era muito nossa, eu vou lavando com as minhas lágrimas a roupa, para usares com a outra, comigo só usas as velhas, mas eu adorei, elas chamam mesmo, se manca e se toca né, é se manca e se toca, e a música é sabão em pó, sabão em pó, a mulher descobriu que tinha outra, quando percebeu que o marido estava usando uma cueca da Calvin Klein, Claro, porque ele só usava cueca a fé. Ô Simão, o que é esse meme do Moro para a gente encerrar? Aí, eu mandei para vocês o meme do Moro, que é o Moro com o boné do Sérgio Malandro. Então, é o seguinte, quando falarem em Sérgio Malandro, tem que especificar qual. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Porque tem o Sérgio Malandro, o Moriça. Tem. E tem o Sérgio Moro, que é malandro. Isso, tem o do Rio e tem o do Paraná, de Maringá. Tem o Rio e do Paraná. Até a quarta-feira, presidente. Até a quarta, minha gente. Essa cueca branca, Calvin Klein, que eu só vi quando deixaste para lavar, com quem estás usando ela, comigo só usas as velhas. Tim, tim, tim... Tim, tim... A CIDADE NO BRASIL